Estamos de volta com o autor do livro Empreendedorismo e Desenvolvimento Local, Renato Regalho. Renato, você falou sobre a questão das lideranças locais. Como é que a gente consegue identificar essas lideranças? Qual o perfil que a gente precisa, se não estiver em campo, desenvolver para que a gente possa avançar nesse tema e gerar esse desenvolvimento local a partir da conexão entre elas? Essa pergunta é das perguntas mais difíceis que você fez até agora. Porque você tem as lideranças formais e tem as lideranças informais dentro de um ambiente, de um território. Às vezes, as informais mandam mais que as formais. A gente identificar quais são aqueles perfis, vamos dizer assim, positivos e é só indo lá, é se relacionando. E a partir de reuniões, de trabalho, a partir de relacionamento, você vai identificar quem é propositivo, quem não é propositivo. Você vai identificar e vai conviver um tempo com aquele ambiente. Você vai ouvir das pessoas, aqueles que são referência, aqueles que são vistos de forma positiva, aqueles também que são vistos de forma negativa. Você também não pode tomar uma conclusão a partir só dessas informações. Você deve se relacionar e conversar com essas lideranças. E, a partir daí, você identificar aquelas que têm algumas características. Características individuais, de autoconhecimento, de querer fazer a diferença, características ligadas à equipe, a querer compartilhar com os demais. Uma característica organizacional, seja de um empresário ou de uma instituição que queira ver sua instituição e sua empresa bem, conhece bem a sua empresa, seu empreendimento, a sua instituição. Uma característica setorial importante, está a Geisa? Aquele que entende do setor que ele está, começa a entender sobre cadeia produtiva. Isso é extremamente importante. Quer ver? Outra característica social, é o cara que não pensa só no benefício econômico, ele está pensando no desenvolvimento regional. E outra característica, são seis. É uma que a gente dá o nome, eu vou falar que é empatia, a pessoa positiva para frente, que é espiritual, que pode ser traduzida por religião, mas, às vezes, pela forma que a pessoa vê e trata a vida. As outras pessoas, de forma responsável, de forma empática, que trate bem o meio ambiente. Ou seja, são pessoas que transmitem positividade. Não é fácil, tá? E não quer dizer, tá, Geisa, que a gente está querendo identificar um super-homem. Não, tem uns que são mais fortes em uma dessas características que eu falei, e outras em outras. A gente tem que identificar pessoas propositivas, e positivas, otimistas, resilientes, que querem ver aquela região crescer, além da sua instituição, além da sua empresa, além do governo. Isso é importante. Não é fácil, tá? E a gente pode ter que levar conhecimento, porque, às vezes, as pessoas têm algumas características de liderança, mas ainda não foram formadas, não têm esse entendimento. O livro vem muito nessa direção. É dar, mostrar para as pessoas fazerem autoavaliação de si próprias, né? Nessas regiões. Essa é a nossa dica. E digo mais, eu falo, se a gente identifica, tá? Uma liderança complexa, invista nos... Que não dá, invista nos jovens. Porque não vai adicionar, cara. Não adianta, porque depende de alguém que está numa posição estratégica. Então, aquilo tudo que a gente está falando não vai andar. Vocês verem a importância do CPF, da pessoa. Isso é mais do que a própria instituição, porque essas instituições são feitas por pessoas. Dependendo de quem está sentado, ela vai funcionar bem ou ela vai funcionar mal. Ela não dá para botar a culpa na instituição, vocês estão entendendo? Então, essas características são extremamente importantes e eu evidencio a questão da busca pela liderança transformadora empreendedora. É isso que a gente vai buscar, tá? Repito, não está pronto. Por isso que é a pergunta mais difícil que você fez até agora. A gente vai ter que criar e desenvolver essas lideranças aí. Você listou uma série de características que ajudam a delinear esses perfis de liderança que são complementares e precisam atuar em conjunto. Mas há também competências que podem ser aprendidas, né? E pode-se mergulhar nessas competências. A gente fala muito, e você cita no livro, a questão da liderança 4.0. Uma atualização desse perfil que está acontecendo e empurrado pelos novos tempos e por tudo que a gente está vivendo nesse momento de intensa transição e transformação. Que liderança 4.0 é essa? E que competências, na sua opinião, são importantes e que podem ser foco de formação, né? De ser aprendido nesse processo? Essa está empadrada na terceira que eu falei, que é organizacional. É você ter competência, autoridade em determinados conteúdos que você, a partir daí, assume a liderança natural, o conhecimento. E todos agora é exigido, tá? Obviamente, a gente pode ser um especialista na indústria 4.0, nas tecnologias de Martini e Lani, nas tecnologias de inteligência artificial, de realidade aumentada, de big data, etc. Pode ter, vai ter autoridade. Mas o que exige hoje de todos nós é o mínimo de transformação digital. Isso eu falo lá no livro. Por quê? Para a gente exatamente usar os recursos que estão disponíveis para darem ganhos de produtividade e a gente ter capacidade de comunicação, como a gente está fazendo aqui, nesse momento. Conversando, utilizando os recursos tecnológicos a nosso favor. Pô, nós precisamos ter medo dos recursos tecnológicos, né? Como eu falo no livro, os maiores problemas que nós temos hoje, nunca a sociedade esteve tão preparada tecnologicamente, tá? E filosoficamente para lidar com os problemas atuais, tá? Ela avançou muito. Ah, mas os problemas são grandes. Seriam... Eram muito piores no passado. A gente tem a tecnologia. A gente fica reclamando, mas a gente está sendo a geração que existe nesse momento, está sendo agraciada por essas tecnologias. E nós temos que aprendê-las. É muito mais fácil aprender essas tecnologias do que aprender matemática, português, história e geografia. Mas existe uma barreira, que é paradigmas limitantes, que eu falo assim, né? Porque é o novo. Mas esse novo é muito fácil. Eu falo o seguinte, quem tem dificuldade de usar um smartphone? É zero. É quase intuitivo. É por aí. E vocês estão usando, as pessoas estão usando a tecnologia que é muito melhor, o melhor computador que tinha há 10 anos atrás, para vocês terem a ideia. Ao lado dessa tecnologia, há também uma demanda por desenvolvimento de competências socioemocionais. O que se fala em inglês, usa-se muito o termo soft skills. Qual o espaço que precisa ter também na nossa caixinha do que precisamos aprender, do que precisamos utilizar para o olhar para essas competências socioemocionais? É perfeito. A hard skills são aquelas competências técnicas profissionais. Demanda muito da matemática. A gente tem que aperfeiçoar isso, às vezes, principalmente aqui no Estado, no Brasil, como um todo. Mas, além dessas competências, como você falou muito bem, e tem que ter, para o profissional estar no mercado, ter acesso a saber usar as tecnologias, a gente tem uma inteligência tão importante quanto, em alguns setores, é considerado até mais importante a hard skills. São essas soft skills, que são as competências de inteligência emocional, de saber se relacionar, saber liderar, ter empatia com as pessoas, saber falar, saber convencer as pessoas para um propósito, saber controlar as emoções, não com as emoções, todos nós temos emoções, mas extrapolar as emoções, além daquilo que é saudável, do ponto de vista de relacionamento entre pessoas. Isso não é fácil, Geisa. E alguns vão precisar de um coach, alguns vão precisar de um psicólogo, alguns vão precisar até de um psiquiatra. São doutores, são especialistas, não tem que ter medo disso, para ajudar a pessoa a desenvolver essas características, aprimorar as características, ou tirar daquela pessoa algumas características que não são positivas para o soft skill e que vão se prejudicar. Essa pessoa vai ter dificuldades muito sérias, muitas vão sair do mercado de trabalho, é certeza absoluta. Pode ser o melhor especialista em determinada questão que vai estar fora do mercado, pode ser o melhor empreendedor na cabeça dele, do ponto de vista operacional, que vai estar fora do mercado, porque a sociedade exige esse perfil atualmente de relacionar, de educação, de proposição, de otimismo, de inteligência emocional, Geisa. Isso é muito importante, porque quando a gente vê lá o iceberg, só vê aquilo em cima que tem que ser formado, embaixo estão todos os soft skills debaixo da água que as pessoas não estão falando e que não são ensinadas nas universidades, nas escolas. Algumas até falam alguma coisa, mas não é a prioridade, vamos dizer assim. E, como você colocou, isso é fundamental, isso é uma estratégia até de política pública que deve ser desenvolvida nesse sentido. E aí tem um ponto muito interessante, nessa conversa sobre empreendedorismo, desenvolvimento local, perfil de liderança que vai se desenvolvendo, a gente começa a mergulhar um pouquinho mais fundo sobre que perfis são esses que estão preparados nesse novo século para poder levar essa questão à frente. A gente sabe de muitas histórias que não deram certo. A gente sabe hoje que precisa olhar também para o que está acontecendo de novidade e poder integrar essas informações. Não é que não deu certo que a gente não vá, não possa insistir, mas sobre novas bases. Agora, há também todo um questionamento que vem surgindo e emergindo no mercado de trabalho, que é sobre a questão da dedicação e do tempo. as pessoas estão ficando menos tempo nos lugares, elas estão se internalizando menos, não tem a trazer para elas e estão migrando para novas experiências levadas pelo fator de novidade. Como é que a gente atribui, como é que a gente traz, por exemplo, nesse contexto, o papel do intraempreendedor, na valorização daquele que é a prata da casa, que está lá dentro da instituição, que conhece os meandros e os mecanismos para poder também mostrar a importância dele nesse sistema que a gente está desenhando aqui de empreendedorismo e desenvolvimento local. Geisa, perfeito. É interessante você falar sobre isso. O que é o intraempreendedorismo? O intraempreendedorismo é um empreendedor que empreende um negócio de terceiro, não é dele. Então, é um funcionário, é um colaborador de uma empresa, mas ele se coloca como dono daquela empresa, ele tem uma responsabilidade, ele ama aquela empresa. Esse é o perfil, Geisa, que o mercado de trabalho está exigindo para o colaborador, para aquele que quer, deseja ter carteira assinada, ele vai ter que ter o perfil intraempreendedor, que é o perfil empreendedor dentro da empresa. Que perfil é esse? Olha que interessante. São dez, dez dicas específicas, mostrar iniciativa, buscar oportunidade. Qual é a empresa que não quer isso, Geisa? Ser persistente, não desistir, correr riscos calculados, exigir qualidade no negócio, ter comprometimento, estudar e buscar informações, quer dizer, é o conhecimento contínuo, é a sociedade de conhecimento, ter comprometimento, estabelecer metas, criar sistemas de coordenação e monitoramento, dispor de uma ampla rede de contatos e autoconfiança. E, além disso, Geisa, eu coloquei no livro, aí não vou detalhar aqui em cima também de características exigidas para o colaborador que tem a ver com a questão do intemperadorismo, que eu vi na NRF, convidado pelo presidente Queiroz, da FEComércio, também presidente do Conselho do SEBRAE, para participar da NRF em 2022, foi em janeiro. Geisa, a gente identificou lá, aí está no livro, 29 oportunidades empreendedoras que as pessoas vão ter que saber, tanto um colaborador quanto um empreendedor. Desde centrado no cliente, omnichannel, metaverso, começando a assustar o pessoal, está tudo no livro, NFTs, economia prateada, será que não é uma oportunidade? Geração Z, Alva, saúde e bem-estar, engajamento, e aí parou por aí, tem que ler o livro. Mas só para você ter uma ideia, que além daquelas características básicas que eu falei anteriormente, das 10, que você vai ver no Empretec do SEBRAE, e vários especialistas falando, existem aquelas outras que estão sendo mapeadas no mercado como oportunidade. Eu identifiquei 29. Gente, o conhecimento é aquele cara que viu o muro, vai pegar uma maçã e pula o muro e é mordido pelo cachorro. Esse não tem conhecimento. Outro é aquele que vai olhar primeiro, aí vai ver que tem um cachorro e não vai pular o muro. Aí vai chegar, vai bater lá, vai falar com o dono, posso pegar a maçãzinha, porque ele não vai correr risco. Se ele não só... Porque ele tem conhecimento, se ele correr risco, ele vai correr risco calculado. Você está entendendo? É um conhecimento, se você tomar uma atitude sem conhecimento, você está perdido, você não sabe se tem um cachorro lá que vai te morder, alguma coisa que vai acabar com a tua empresa. E que é um conto importantíssimo, que reporta a necessidade da formação desse empreendedor. Pode começar lá na escola, mas esse assunto do próximo bloco não sai daí. Rio em Foco, a política, economia e empreendedorismo caminhão juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho